A retirada dos detectores de metais da esplanada das mesquitas em Jerusalém não põe fim à tensão entre israelitas e palestinianos. A UAF, que a autoridade muçulmana que administra o local santo, anunciou que não vai pôr fim ao boicote iniciado no dia 14, quando Israel afirma que vai manter um sistema de videovigilância à entrada das instalações. O governo israelita tinha cedido ontem a mais de uma semana de protestos violentos e pressão diplomática internacional ao substituir os pórticos da segurança da polémica por um sistema de vigilância dito inteligente, uma medida que não basta para acalmar a tensão para o grande mufti de Jerusalém. Nós vamos continuar a rezar nas ruas ao redor da mesquita até que as autoridades religiosas nos autorizem a rezar no interior da mesquita. Centenas de fiéis voltaram esta terça-feira a rezar no exterior da esplanada das mesquitas sem que se registassem novos incidentes. O impasse mantém-se assim no local depois de mais de uma semana de protestos que provocaram morte, pelo menos cinco palestinianos.